Gente, quem que seria o seu ministro das comunicações? O Elon Musk. Sei lá, alguém muito foda, tá ligado? Não, eu gostei do primeiro caminho que o teu pai tava tomando. Questão do... Ó, o que eu mais gostei, quanto que ele falava quando eu tava nas eleições, era que ia compor um ministério técnico. E eu, caralho, legal. E assim, eu vi o time que foi montado, eu fiquei, porra, gostei também. Paulo Guedes, Moro... É, mas aí começou a sair os caras que, com todo respeito, mas assim, parecia que era porque discordava dele, ele começou a detonar os caras. O primeiro exemplo é o da... O Mandetta. O que que tu acha, tu, dessa parada? Eu tô falando merda. Eu acho que se o pessoal seguisse o que o Mandetta falou, de só ir pro hospital quando estivesse sentindo falta de ar, o número de mortes estaria muito maior. É. Hoje todo mundo tá falando, tem que tomar cuidado aqui, aqui é YouTube. É. Que Deus nos abençoe pra não ser derrubado. Todo mundo tá falando, e tá saindo em vários estudos, falando não só da hidroxicloroquina, o Facebook já reconheceu, que errou ao bloquear as pessoas que falavam de hidroxicloroquina. A Invermectina. Outro dia eu tô falando, porque outro dia eu postei o vídeo de um médico americano, o Dr. Corey, em uma audiência pública no Senado americano, falando sobre a Invermectina, positivamente. E eu tomei uma semana de gancho no YouTube por causa disso. Ué. Pergunta pro YouTube, sem nada, assim, sem nada. Bom, isso é um problema que tá acontecendo cada vez mais. O Trump ter sido banido do Twitter, na minha opinião, um sintoma. Pô, bizarro. O Alex Jones ter sido banido de todas as redes sociais. Por mais que ele seja um lunático, tá ligado? Não dá pra banir expressão. Isso aí é errado. Se ele é lunático, qualquer argumento você bota o cara no chão, cara. Sim. Acabou? Não tem que... Se o cara é lunático, tem que expor a lunicidade do cara, que aí vai ficar claro que, ó... Sim. Isso é um lunático, ó lá. Ele é um lunático, tá todo mundo vendo. Esse cara é um lunático. Exato. Mas as... Olha o cara aqui, comunista. Caca, 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 comunista. É isso aí que a gente tem que fazer, cara. É sério. Comunista hoje em dia é foda. Mas é... É foda porque não é real, tá ligado? Não existe comunismo. Nem a China é comunista mais, tá ligado? Mas é claro, eles são hábeis no jogo de palavras, né? Marxista, comunista, revolucionário. Hoje em dia eles falam que são progressistas, né? É igual bolivariano. Eu gosto dessa palavra progressista. Eu gosto de progresso. A bandeira, a ordem, pra ver, ó. Fácil de pegar. É um socialismo disfarçadinho, cara. Então, mas eles têm umas pautas que eu concordo também. Por exemplo... Liberação das drogas. Liberação de drogas. Por que vocês acham que eles são a favor da liberdade, liberação das drogas, quando eles apoiam as ditaduras que fuzilavam os outros, como, por exemplo, a de Fidel Castro, que tinha o Paredão, ou o Che Guevara, que matava homossexuais? Vocês acham que esse pessoal é a favor da liberdade ou vocês acham que tem outro interesse por trás disso? Bom, eu tô dizendo que eu gosto da ideia... Mas eu sei o que eu sou a favor. É. Que é de liberdade. E legalização das drogas, pra mim, é uma pauta sobre liberdade. Assim como legalização... Assim como as pessoas poderem ter arma em casa. Vamos lá. Assim como as pessoas poderem abortar também. Mas isso é tudo coisa que eu penso. É, eu também. Sim, sim, claro. Sim, sim.